Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal nesta última edição de hoje do Repórter NBR. O presidente Michel Temer determinou a atuação das Forças Armadas no Espírito Santo para ajudar no policiamento das ruas do Estado. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Salve tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. É isso mesmo. Esta informação foi confirmada pelo ministro da Defesa, Raul Jugman, na tarde desta segunda-feira. Homens das Forças Armadas vão ser enviados ao Estado do Espírito Santo para reforçar o policiamento e patrulhamento da região metropolitana. O pedido foi feito pelo Governo do Espírito Santo ao Governo Federal nesta segunda-feira e o presidente Michel Temer aceitou a solicitação. No último fim de semana, o policiamento e patrulhamento na região metropolitana de Vitória foi seriamente afetado. Isso porque os policiais militares do Estado não saíram às ruas para trabalhar. Familiares desses policiais se posicionaram na frente dos quartéis, impedindo a saída. Esses familiares reivindicam reajustes salariais e melhores condições de trabalho para os policiais militares. O ministro da Defesa, Raul Jugman, afirmou que o presidente Michel Temer permitiu, aceitou, a solicitação do Governo do Espírito Santo para garantir a lei e a ordem no Estado. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Defesa, Raul Jugman. As forças armadas já estão aqui em Vitória, que nós já estamos nas ruas e que nas próximas horas e até amanhã nós estaremos com um efetivo compatível com as necessidades e que se o planejamento em conjunto com as forças policiais aqui do Espírito Santo assim o determinar, nós teremos a disposição de agregar efetivos adicionais, mas quero também aqui firmar, governador, o nosso compromisso de que seremos inflexíveis e determinados em restaurar a normalidade, a ordem, a paz e a tranquilidade aqui em Vitória e aonde for necessário. E o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, confirmou no começo da noite aqui no Palácio do Planalto que o presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal depois da morte no mês passado em um acidente aéreo no litoral fluminense do ministro Teori Zavascki. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes tem credenciais acadêmicas e profissionais sólidas que justificam a sua escolha para assumir as responsabilidades dessa vaga no Supremo Tribunal Federal. Tanto a Comissão de Constituição e Justiça quanto o Plenário do Senado Federal precisam aprovar a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Estudantes interessados em financiar o curso superior devem ficar atentos. Começam amanhã as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Nesta edição, o FIES vai ofertar 150 mil vagas e o teto global de financiamento mudou. Agora será de 30 mil reais por semestre. O teto de financiamento agora ficará em 30 mil reais pelo semestre, no máximo. O que significa um curso com um valor máximo de mensalidade da ordem de 5 mil reais. Outras mudanças no FIES estão sendo avaliadas para tornar o programa sustentável. As novidades devem ser anunciadas em março e só vão valer para o segundo semestre deste ano. Todo o trabalho que está sendo feito com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação é para melhorar o programa e torná-lo sustentável e responder a todos os questionamentos do Tribunal de Contas da União. No curto prazo, ou seja, em março, o governo já vai ter um desenho do que será o novo FIES, que é algo para o segundo semestre do ano, e também uma série de controles que serão adotados daqui para frente, tanto no velho quanto no novo FIES. O Ministério da Educação também apresentou um balanço do SISU e do ProUni. Cerca de 2 milhões e meio de estudantes disputaram uma das 238 mil vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada em universidades e institutos federais de ensino superior em todo o país. As universidades do Nordeste foram as mais procuradas pelos alunos e também ofereceram o maior número de vagas. As áreas com maior nota de corte foram Direito, Medicina, Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Outros 1 milhão e meio de alunos disputaram uma Bolsa de Estudos do ProUni. Foram oferecidas 214 mil vagas em 13.500 cursos de mais de mil instituições particulares de ensino superior. Direito, Administração e Pedagogia foram os cursos mais disputados. Os alunos tentam até o dia 13 para comprovar as informações. A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro. Mudanças no Minha Casa Minha Vida vão permitir que mais pessoas sejam beneficiadas. Famílias com renda de até 9 mil reais vão poder participar e receber moradias pelo programa. Um milhão de empregos entre diretos e indiretos. Este é o resultado esperado com as mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. As faixas de renda para acessar o Minha Casa Minha Vida foram reajustadas em 7,69%. Com isso, a faixa 1,5 passará de um limite de R$ 2.350 para R$ 2.600 por mês de renda familiar. Para a faixa 2, o limite de renda familiar sobe de R$ 3.600 para R$ 4.000 por mês. E na faixa 3, o teto de renda familiar mensal aumenta de R$ 6.500 para R$ 9.000. Por conta da defasagem no valor dos imóveis, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que tem os metros quadrados mais caros do país, o governo permitiu que esses três estados tenham reajustes no valor dos imóveis para enquadramento no Minha Casa Minha Vida. O valor dos imóveis passou de um limite de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Já para as regiões Norte e Nordeste, o teto do valor dos imóveis financiados pelo programa também foi corrigido de R$ 170 mil para R$ 180 mil. Com as mudanças, a meta é contratar 610 mil novas moradias no Minha Casa Minha Vida em 2017. O Brasil conhece um pacto que aqui é firmado entre governo e o setor da construção civil. Esse pacto que foi amadurecido a partir de mudanças que revigoram o Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer defendeu que o Brasil tem tudo para retomar o crescimento econômico neste ano. Há sinais, portanto, de que o crescimento econômico pode voltar já no começo deste ano. Não quero ser otimista demais, mas temos conversado muito com o ministro Meirelles, com o ministro Diogo e todos os ministros, e verificando que o crescimento começa suavemente agora e toma rumo definitivo no segundo semestre. Sendo certo que no último trimestre deste ano, seguramente nós teremos uma redução do desemprego. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 NBR.